Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, ok? Hoje nós vamos falar dela, da WBX, o IBIX, ok? Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero deixar aqui o primeiro recado. Você que ainda não tem sua conta na carteira Binance, eu estou deixando na descrição desse vídeo o link para você fazer o seu cadastro aí na Binance, ok? Você também que quer falar alguma coisa com a gente, quer passar um recado, tem alguma dúvida, tem nosso e-mail de contato também, tá bom pessoal? Aqui na descrição desse vídeo, ok? E antes que nós entramos aqui nesse assunto, eu já quero pedir para você que está me vendo pela primeira vez, contribua com esse canal que oferece 100% de conteúdo gratuitos para vocês, ok? Como que você vai contribuir? Clique aí no botão inscreva-se, melhor que isso, deixe o like nesse vídeo e ative o sininho de notificações, ok? Vamos falar dessa moeda, pessoal? Eu abri aqui o gráfico, eu estou dentro da plataforma do Mercado Bitcoin agora, ok? Estou na minha plataforma, aqui na minha conta, tá? Coloquei o gráfico diário, pessoal, um D, tá? Então, cada quendo desse representa um dia, né? Tem pessoas aí nos grupos que nós estamos, pessoas até mesmo aí com o nosso contato particular, amigo, e sempre fazem essa pergunta, né? Qual a expectativa em cima da WBX, em cima da UBIX? Eu quero falar agora o primeiro ponto dela, tá? Moeda, token, criptomoedas, ativos nenhum, devem ser comparados, ok? Cada ativo, cada token, cada criptomoeda tem o seu projeto por trás e cada um deles é individual, ok? Não é você comparar uma cripto com a outra, não tem como você ir por esse lado, tá? Na questão assim, devo comprar um pouco dessa e um pouco dessa? Tudo bem, essa comparação é válida. Agora, você analisar o projeto de um, comparando porque uma está subindo mais que a outra, está valorizando mais que a outra, está tendo essa volatividade maior que a outra, isso está por conta do projeto que há em volta do ativo. Eu estava lendo aqui no celular uma reportagem, né? Do próprio CEO da WBX e ele disse que o que movimenta essa moeda, e ele até chama ela de criptomoeda brasileira, tá? Eu acredito muito na estrutura da WBX, por isso eu estou fazendo esse vídeo, tá bom? Tenho algumas aqui dentro do mercado Bitcoin, tá? E ele disse que quanto mais produtos e serviços forem procurados, mais vamos ter aí a valorização da moeda, tá? E pessoal, o que a gente tem que ver como um segundo ponto em cima da WBX? Vejam, eu estou aqui no próprio mês de março. Olha só, eu me lembro que eu olhei no começo do mês, se não foi final de fevereiro, mas assim, faz poucos dias, ok? Ela estava valendo dois centavos de reais, tá? Dois centavos de reais. Então tem pessoas aflitas, por quê? Porque ela encostou aqui, ó, né? Acho que bateu vinte e oito centavos, não sei se tocou no vinte e nove. E de repente ela teve uma correção, né? E ela está aqui nos seus dezesseis centavos agora, neste dia, né? Confirmando pra você aqui que esse vídeo é devidamente atualizado. Hoje é dia vinte e dois de março, segunda-feira, ok? Então nós estamos aqui no dia vinte e dois de março, ó, segunda-feira. Ela está valendo dezesseis centavos. Veja, valia dois centavos. Você pega aí a valorização de dois centavos pra quatro, já deu cem por cento, não é verdade? Então quantos por cento ela valorizou dentro desse mês? Então o ativo, ele está se corrigindo, ok? Ele está se corrigindo devido à alta que teve. Como eu disse em outro vídeo, o ativo, ele tem sua alta e correção. Sua alta e correção, ok? Então qual o meu pensamento pra WBX? É uma excelente opção, tá? Pra você que gosta aí de ter criptomoedas, tokens. É uma excelente opção. Eu falo isso pra vocês, tá? Pesquisei muito a respeito. Estou resumindo esse vídeo pra não ficar longo. Mas eu falo pra vocês que é uma grande opção. Lembrando que esse canal é apenas de compartilhamento de informações. Não é um canal falando pra você comprar ou vender ou fazer tal coisa. Não. Eu estou compartilhando o meu conhecimento com vocês, ok? Então eu acredito muito, sim, na WBX, tá? Até porque dentro desse mês ela valorizou muito, ó. Então a gente tem que parar com isso de querer um ativo achando que é um... Por exemplo, você vai comprar um pastel, por exemplo, que você pede e em 10 minutos ele está pronto. Ele deixou de ser massa e ele está pronto ali pra você comer, tá? O que eu estou dizendo? Está do jeito que você quer, rapidinho, tá? Ativos não funcionam dessa maneira, ok? Então tem gente aí na expectativa alta da WBX, eu também estou. Mas não de um dia para o outro. De um dia para o outro eu espero isso que está acontecendo aqui, ó. Ela valoriza, corrige e aí a tendência é ela valorizar novamente, ok? Se ela tiver mais uma correção, ela vai estar dentro da valorização do mês. Ela vai fechar esse mês no positivo, né? Porque olha a valorização que ela teve. E é isso que a gente tem que ver, tem que ver no modo geral, dentro de um mês, o quanto ela proporcionou aí de lucro, né? De subida pra gente. Ok, pessoal? Então tá aí meu recado sobre as expectativas da WBX, da UBIX. Eu acredito muito nesse projeto, por isso eu estou fazendo o vídeo, volto a dizer, tá bom? E eu quero já falar pra você que me acompanhou até agora, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal, ok? Deixe aí um comentário, qual ativo você está de olho, você está acompanhando, aí o canal começa a acompanhar também e nós podemos passar dicas e sugestões deste ativo que você recomendou, ok? Fiquem todos com Deus, grande abraço, nosso e-mail de contato está aí, tá bom? Você que quer falar conosco, está aí o nosso e-mail. Grande abraço a todos mais uma vez e até o próximo vídeo.